Estamos aqui no, dando continuação, stand da New Holland Máquinas e Implementos Agrícolas São os tratores da New Holland A plantadeira Olha o tamanho desse Brutão ali Felipado Aqui deve ser um articulado É bruto É, esse aqui é um articulado Olha aí o tamanho da bichinha que ele puxa É porque tá fechado né E já tá vendido Plaquinha ali indicando, já tá vendido Olha aí o tamanho desse Bruto Você tá doido motorista New Holland Tratores, agrícolas, máquinas agrícolas, implementos Ali STLG Logo ali mais a frente Tem mais outros estandes aí de outras marcas Tchau E aí E aí E aí